Pega a parte aí! Tem que dar parte de ela também! É... Não, 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 não. Todo mundo tem que dar parte de lá. Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigada. Agora o ataque de gol para a nova... Não, não tem parte de lado, não tem parte de lado. Quando a bola pinga, não tem um problema. Não! Vamos ver como ela anda havia 보iced! gemacht Não vai embora! Não pode correr, como é amar o PX! Taí com fé era grande, ele temakovado. É... Está batona pra fora da mesma maneira. A ponto arrumou no PX! Não tenho que dar essaрезma com duas sazes. Obrigado. Bom, bom, bom. Ahahahah! Ahahahahaha! Ahahahah! Ahah! Ahah! Foi sete anos, mô! Merece, mô! Ahu! Uuuu! Obrigado.